E aí pessoal, beleza? Aqui é Fernando Braseiro e esse é o RetroGames BR 3.0. Esse aqui é um videozinho tiro curto, rapidão. Na verdade eu tô pedindo um socorro, me ajuda, brincadeira. A série dos jogos aleatórios, eu já peguei todas as sugestões que eu tinha, as últimas da comunidade, agora tô pedindo aqui em vídeo. Mandem pessoal, por favor. Nome do console, lembrando, Master System, Nintendinho, Super Nintendo e Mega Drive. E uma letra do alfabeto, por exemplo, Super Nintendo F, Nintendinho K, sei lá, chutem, vai ser totalmente aleatório. Eu vou abrir a lista pra vocês verem os jogos, vou olhando, tá. Se é alguma coisa que eu tenha noção, ou que eu já conheça, passe aí. Eu quero coisa diferentona, certo? Não esqueça de se inscrever no canal, muito importante, dê aquela força. Querem contribuir, mandem nos comentários, podem mandar várias, 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 várias sugestões, não tem problema. Quanto mais, melhor, facilita pra mim pra não escolher, certo? Muito obrigado e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho